O Perdão é um filme iraniano co-produzido pela França em 2020 e é o primeiro longa-metragem da diretora, roteirista e atriz Marianne Mohadam que faz a protagonista uma mulher que perde o marido numa condenação de pena de morte. A cineasta se identifica com essa personagem por uma questão muito pessoal, muito particular, porque foi inspirado na própria mãe que sofreu com a morte do marido para um sistema de julgamento muito questionável. Isso dá um tom fúnebre no filme e uma certa tristeza no ar, mas o interessante é que vemos como as coisas funcionam. O objetivo do roteiro não é dizer se esse sistema está certo ou errado. Ele mostra como um erro grave destrói a vida das pessoas e a partir daí o que fazer, como agir e o que pensar depois de algo que não tem retorno, que não dá mais para consertar. A gente vê a atitude do perdão em vários momentos e muita gente não perdoa nada. Ela é essa viúva que vive sozinha com a filha surda e fica indignada buscando uma reparação por parte do governo que executou o seu marido injustamente, já que verificaram que o crime foi cometido por outro homem. Durante essa batalha aparece um sujeito misterioso que não se revela muito, mas que se diz amigo do marido e se oferece para ajudar financeiramente devolvendo um dinheiro que o marido dela havia emprestado a ele. E ela segue a vida dentro dessa sociedade machista. A relação entre eles vai ficando mais chegada, mas não passa disso. E aos poucos, a verdade vai surgindo até chegar a um final surpreendente, quando o perdão bate na consciência dela. Um filme com uma narrativa muito própria do cinema iraniano, onde a gente vê alguns abusos encarados com aquela calma. E aí A T-C-L-A-F-O-V-A-N-T-E-R-O-V-A-N-D-E-R-O-V-A-N-E-R-O-V-A-N-D-E-R-O-V-A-N-D-E-R-O-V-A-N-D-E-R-O-V-A-N-D-E-R-O-V-A-N-D-E-R-O-V-A-N-D-E-R-O-V-A-N-D-E-R-O-V-A-N-D-E-R-O-V-A-N-D-E-R-O-V-A-N-D-E-R-O-V-A-N-D-E-R-O-V-A-N-E-R-O-V-